Beleza, pessoal? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Dicas com a Carol Barros. E no vídeo de hoje, vou pegar aqui um pedacinho de rodovia. Acabei de virar uma trilha agora com o Frank. E tem inscritos no canal que pedem para falar um pouquinho sobre rodovia. Gente, eu particularmente não gosto muito, mas vamos para o vídeo. Vamos ver o que vai acontecer aqui para lá. Total margita aí para vocês, beleza? Falou, vamos para o vídeo. Beleza, pessoal? Vamos lá de primeirinha aqui. Para mim sair daqui, vou precisar um pouquinho da ajuda do Frank. Beleza, pessoal? Tem uma descida aqui. O sol está bem ofuscando a gente aí. Tem que ter bastante cuidado. Rodovia é coisa séria. Estou aqui de segunda marcha, terceira, quarta. Pessoal, é o seguinte. A pista, a onda pista, ela não é muito apropriada. Mas sabendo aí, pessoal, limite certo, aceleração, dá para manusear legal aí em questão rodovia. Mas assim, como eu falo para vocês, rodovia é coisa séria. Coisa séria, gente. Uma reduzida aqui. Estou de segunda. Primeira agora. Segunda. Fazer um contorno aqui. Um contorno não, seguir reto aqui, ó. Terceira. Você percebe que é um fluxo muito intenso. Diferente de cidade, né? Há uma diferença aí. Pessoal, para mim, para você que ainda não é inscrito no canal, corre lá rapidão. É de graça. Clica lá e inscrever. Se inscreve. Deixa aquele like maravilhoso para ajudar aqui a Carol, para ajudar o canal a crescer, retomar a questão da tua vida. Graças a Deus, primeiramente de vocês, o canal tem dado uma levantada aí. Uma rotatória. Estou de quarta. A terceira. Segunda. Primeira, pessoal. Essa rotatória é bem grandinha. Vamos por aqui. O Frank está me dando umas instruídas. Vamos pegar agora a bendita rodovia, gente. Vamos lá. Segunda. Moto com a Nilcoça. Terceira. Aqui não há necessidade de puxar uma quarta, né, pessoal? Vamos lá. Terceirinha. Pequeno terminal aqui, né? Estou atrás do shopping. Estou aqui atrás do shopping Catuari. Estamos aqui de primeira. Já está aqui, né? Não, não sei. Vou dobrar para cá e depois. Segunda. Olha a curva aperta. Curva aperta para a esquerda, sem fechar o outro carro. Terceira. Segue reto aqui, amor? É. Aqui é um fluxo bem intenso, gente. Depois desse vai. Pessoal, rotatória aí. Vocês sabem que a nossa comunicação é pisca, né, pessoal? É ele que fala. É ele que fala aí por ti. Não se esqueça sempre de olhar pelo retrovisor. Antes de iniciar uma manobra. Vou pegar uma rodovia aqui agora, pessoal. Aí sim, hein? Deixa eu dar espaço para esse carro que vem aqui. E aí? Fluxo intenso de carro aqui, pessoal. Tem gente que não deixa entrar. Segunda. Segue reto, né? Terceira. Quarto. A via aqui está pedindo quarto. A via aqui está pedindo 79. Eu não gosto muito de andar onde aquele rapaz na moto vai ali bem perto. Eu gosto de andar um pouco mais aqui. E aí, como eu falei para você, como eu falei para você, a onda briga não é uma moto muito apropriada para a rodovia. Então, eu tenho a ver que você precisa dar esse espaço aí. Deixa o like aí. Deixa o like aí. E aí, meninos? Meninos e meninas, que tem medo de pegar aqui. A rodovia não tem bem vestígios. A rodovia coisa séria. a gente vai fazer o que a Pia pede aí, tá certo, vou entrar aqui, já acionei aqui, tem um pare aqui, mas o pare é para quem vem de lá, mas eu vou meia viseiosa, se ele não parar, eu me mantenho de 4, vou pegar agora a minha direita, talvez você que está assistindo aí, vai ser, ah Carol, muito fácil, tá, porque às vezes a gente vê esses comentários, né, que é muito fácil, botar no cavalete, que é muito fácil, jogar a seta, que é muito fácil, rodovia, para quem sabe é fácil, gente, mas para quem não sabe, tem gente aí se perdendo de medo, de ir no mercado aí do teu bairro, de ir na padaria, de não sei aonde, então isso aqui é técnica para você andar na rua, no centro mesmo, valendo, rodovia, porque é assim, ó, que você vai ver, é fluxo na hora, é moto, é carro, é ônibus, botou o pé para fora de casa, já é trânsito, gente, já é trânsito, trânsito, ele é constituído por carro, pessoas, ciclistas, vias, isso é trânsito, Nossa, gente, está bem intenso aqui, hein, Segunda, terceira, dá uma freadinha, falei muito afoito, ó, Você viu que eu nem mexi com relação à redução ou para passar a marcha? Como é uma descida, eu vou só acionando o freio da mão, você pode acionar também só o do pé, os dois, porém não bruscamente, né, senão a moto para, Joga um alerta, que você vai sair para ali, Deu de terceira, pessoal, Quase chegando, próximo à minha casa, Já, já a gente encerra esse vídeo aqui, Você que acabou de chegar aqui no canal, Caio de Paraquedas, Deixa like para ajudar o canal, Para fortalecer, As meninas chegam, Carol, acabei de te encontrar, Isso, aquilo, gostei muito, faz sempre vídeo para nós, Gente, Eu não vou mentir não, sabe, É muita coisa, Quer perder a vontade, assim, De parar, sabe, De abrir mão, Mas aí quando eu leio esses comentários, Digo, ah, eu não posso parar, Ah, poxa, meu filho está ajudando e tudo, Gente que tinha medo, E agora já anda, entendeu, De ronda a pista, Isso é muito gratificante, Então quando eu falo que esse canal é meu, Ele é teu, Eu vou me guiar de verdade, Vocês me motivam de uma certa forma, Eu também vocês, E é isso aí, Bora que bora, Vira que segue, Deus é mais, Deus é bom em todo o tempo, Deus é bom em todo o tempo, E todo o tempo ele é bom, Viu, pessoal? Esse foi o vídeo, Uma pequena rodovia ali, Vocês viram que eu peguei um pedaço bem pequeno, E agora eu estou indo para a minha casa, Eu sei que foi um vídeo muito curto, É, É só para não ficar sem gravar mesmo, Tem a questão da Evelyn aí, né, Que vocês viram ensinando ela do zero, E eu ainda não gravei com ela, pessoal, Porque a Evelyn, Ela estuda, Ela faz curso, Então também ela tem uma vidinha meia corrida, Às vezes quando dá para mim, Não dá para ela, Quando dá para ela, Não dá para mim, Então a gente tem que, Se encontrar aí, né, Ter um momento certo, Mas vai sair o próximo vídeo dela aí, Pessoal, Estou aqui de primeira, Segunda, Se você pegar uma subida, E está sem força, Aqui, ó, Dá uma aceleradinha normalmente, Agora eu estou aqui de terceira, E é isso aí, pessoal, Esse foi o vídeo de hoje, Espero que você tenha gostado, Um forte abraço, Deus abençoe, Estou orando por ti, Deus abençoe a tua vida, E é isso aí,